E agora em Motor de Octane TV, no canal Bande Esportes, nós vamos ver o lançamento do novo Fiat Siena 2008, diretamente de Brasília. O design externo do carro mudou completamente. Sua frente está mais rebaixada, a grade cromada, faróis de policarbonato polielípticos com dupla parábola, tem detalhes cromados no para-choque, farol de milha também vem cromado, espelhos retrovisores elétricos e um detalhe cromado em todo o lateral do automóvel. A versão HLX 1.8 vem com veludo interno, a direção hidráulica com pinhão e cremalheira, ar-condicionado, a instrumentação completa. Rádio CD MP3 WMA, dentro do porta-luvas você pode conectar USB ou iPod. A versão HLX vem com airbags laterais nos bancos da frente e atrás o terceiro encosto de cabeça. Todas as versões vêm com sistema de sensores de estacionamento no para-choque traseiro. O novo Siena 2008 é apresentado em quatro versões. ELX 1.0 Flex, ELX 1.4 Flex, ELX 1.4 Tetra Fuel e HLX 1.8 Flex. E nessa versão HLX 1.8, o motor abastecido com gasolina desenvolve 112 cavalos de potência. E abastecido com álcool desenvolve 114 cavalos de potência. E essa é a versão do Siena ELX 1.4 Tetra Fuel, que é o primeiro carro do mundo a usar quatro combustíveis. Dois tipos de gasolina, álcool e GNV. E o kit GNV já vem instalado pela fábrica. Eu estou com o Bellini agora no programa Motor de Octane TV. O Bellini é o presidente da Fiat no Brasil. E parabéns pelo crescimento esse ano que foi excepcional da Fiat de 26%. E estamos hoje no lançamento do novo Siena 2008, com as quatro versões de motorização. E nós testamos em motor, daí fomos o primeiro programa de TV a testar o Fiat Tetra Fuel, lá em Araxá. E há alguns anos atrás. A Fiat sempre foi uma inovadora em designs, usando Bertone, Pininfarina. E o novo carro, o Siena 2008, tem um design especial. Fale um pouco do design desse carro, Bellini, para a gente. O design desse carro foi criado em base a estudos que nós fazemos, seja na segmentação de mercado, seja os desejos, os anseios dos consumidores, daquele posicionamento que a gente pretende colocar no veículo. Envolve estudos também antropológicos, estudos todos segmentados. E através disso daqui chegamos a esse Input, que aí os estilistas do Brasil e da Itália desenvolveram essas linhas. As linhas. Maravilhosas. Respeita o family feeling frontal e realmente criou um traço original e muito bonito, realmente. Muito bonito. E eu vi que também ele está com mais cromados, tanto no para-choque quanto no lateral. E o mais interessante também, para o meu público, nós mostramos as imagens do Fiat Cinquecento sendo lançado lá na Itália. E o Fiat Cinquecento, que foi um carro muito popular, venderam milhões desses carros na Itália, foi reestilizado e lançado esse ano de 2007. Existe a possibilidade de a gente ter o Cinquecento no mercado brasileiro? Os colecionadores vão apreciar muito, porém existem determinadas características, nós estamos avaliando eventualmente. Poderemos ir a importar, mas não temos nada decidido ainda, para atender justamente certos nichos de demanda. De demanda. É, pois é. Bilini, muito obrigado pela entrevista. Acabamos de entrevistar o presidente da Fiat do Brasil. Você acabou de assistir Motor de Octane TV? Até o próximo programa.